Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 31 de outubro. No mês dedicado ao combate ao preconceito contra o nanismo, entenda o que é e quais são as causas dessa deficiência física caracterizada pela baixa estatura. Em Monte Negro, um cursinho especial prepara alunos da rede pública para enfrentar o desafio da prova de redação no Enem. E ao vivo da Praça da Alfândega, toda a movimentação da 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Este mês de outubro é dedicado ao combate ao preconceito contra as pessoas com nanismo, deficiência que atinge uma criança a cada 15 mil nascimentos no mundo. Ao todo, são mais de 400 tipos diferentes de manifestação do nanismo. E as pessoas nessa condição ainda enfrentam muitas dificuldades, agravadas pelo preconceito. Aos 5 aninhos, Rebeca é uma criança alegre e curiosa, filha única da Lilian. As duas estiveram em um evento na Feira do Livro que abordava a acessibilidade. Essa e outras questões sobre inclusão fazem parte da vida delas. A condição da Rebeca, Lilian conheceu logo após o parto e o olhar nunca mais foi o mesmo. O mundo não é adaptado para as pessoas com nanismo, né? E eles têm que se adaptar conforme pode, né? Então, tudo que vier de olhar para esse público vai ajudar muito, né? Desde colocar uma coisa na altura deles, onde eles possam alcançar, para ter autonomia também. Porque eles serão adultos como nós, né? Independentes. Quando a Rebeca nasceu, para mim era desconhecido. Principalmente o uso do termo anão. Eu não sabia que a gente não deve usar esse termo, que é um termo no pejorativo, né? O que a gente espera, o que a gente luta, né? A gente luta por inclusão, acessibilidade e respeito. Desde o nascimento, Rebeca tem acompanhamento multidisciplinar. Por isso, com frequência, elas vêm de Embé, onde moram, para o tratamento no hospital de clínicas. Além disso, há três meses, ela usa uma medicação importada, de alto custo, disponível após medida judicial. E essa medicação vai ajudar, então, no crescimento de cartilagem óssea, né? Vai ajudar eles na questão respiratória, na questão das suas dores, que eles têm bastante comorbidades, né? Devido ao desgaste ósseo. Todos os dias é aplicado, na parte da noite. Isso, então, ali faz efeito no organismo da criança até fecharem as placas de crescimento. Que isso ocorre, mais ou menos, na fase da puberdade, né? Então, varia de 10, 12, 13 anos nas meninas, assim. Lilian se preocupa com a qualidade de vida e a autonomia da filha. Mas sabe que a responsabilidade por transformar é coletiva. Inclusão, ela nada mais é que o afeto. Se a pessoa tem afeto, ela vai incluir. Isso em todas as áreas da nossa vida, né? Tanto na família, quanto no ambiente escolar, depois, quando frequentar o mercado de trabalho, né? Em todos os lugares que ela ir, é afeto. Inclusão é afeto. Pois é, afeto e empatia para se colocar no lugar do outro, né? E a gente segue falando sobre nanismo para entender melhor os fatores genéticos por trás dessa condição, discutir o preconceito. Nós vamos conversar agora com a médica geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Tênis Félix. Doutora, muito bem-vinda aqui ao Redação TVE. Eu sei que você, quem acompanha o caso da Rebeca, inclusive, né? Então, gostaria de começar lhe perguntando, lhe pedindo, para explicar melhor essa medicação que ela está tomando. Como a medicina vem evoluindo nos últimos anos? A medicação pode ajudar a aumentar a estatura, inclusive? Boa noite. Boa noite. A medicação que a Rebeca está usando é uma medicação nova, né? Que veio mudar o paradigma, na realidade, nesta condição que a Rebeca tem, que é a condroplasia. Que é a forma mais comum de nanismo, né? Então, a gente espera que com essa medicação as crianças cresçam, tenham uma estatura mais adequada, mais dentro da média da estatura das pessoas usuais, né? E assim, diminua o preconceito e diminua também as comorbidades que esses pacientes têm. E até permita mais autonomia, né? São pequenas dificuldades no dia a dia, a gente comentava, como alcançar o botão de um elevador, para que as pessoas tenham noção de como isso, como a estatura afeta o dia a dia. Pode trazer mais exemplos? É, pessoas com nanismo, em geral, são aquelas que na vida adulta têm menos de 1,40m. Então, em geral, as pessoas têm 1,25m, 1,30m. Então, são pessoas de muito baixa estatura. Então, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de alcançar a pia do banheiro, têm dificuldade de subir num ônibus, né? Que os degraus dos ônibus são muito altos, né? Então, essas pequenas coisas que, para nós que temos estatura média, a gente não se dá conta da facilidade que nós temos, né? Mas, para essas pessoas que têm os membros curtos, que têm estatura baixa, isso faz muita diferença. O que está por trás do nanismo? Quais são as condições genéticas que definem se uma pessoa vai ter essa baixa estatura ou não? Algumas comorbidades associadas, enfim? Como tu falaste no início do programa, né? Existem mais de 400 tipos de nanismos diferentes, e cada uma é uma condição genética específica, né? Nós temos formas que são herdadas e formas que não são herdadas, né? A condroplasia, que é o caso da Rebeca, que é a forma mais comum, 80% dos casos não são herdados dos pais. Então, são pais de estatura mediana que têm um filho com a condroplasia. Em 20% dos casos, não. São pessoas que têm a condroplasia, que têm filhos com a condroplasia. Agora, tem outras situações, outras condições que causam nanismo e que podem ter outros padrões de herança também. Mas a maioria de todos eles são de origem genética. Em termos de tratamento, a gente comentou a medicação usada pela Rebeca, mas o que mais está disponível? Qual é a sua abordagem como médica quando os pacientes chegam até o consultório? A primeira coisa, quando o paciente chega, é fazer um diagnóstico adequado, né? Porque a gente tem que fazer o diagnóstico dessas diferentes tipos diferentes de nanismo. E cada um tipo de nanismo, ele vai trazer uma condição de saúde diferente, né? A gente sabe que pessoas, por exemplo, com a condroplasia, têm mais predisposição a ter infecções de ouvido, né? Têm maior predisposição a ter problemas de sono, porque a face média também é mais retraída, então têm dificuldade respiratória, né? Têm outras condições, por exemplo, osteogênese imperfeita, que é outra condição que causa muitas vezes nanismo, têm fraturas aos mínimos traumas. Então, dependendo da condição, tem alguma coisa diferente para a gente cuidar nesses indivíduos. Que não é só a estatura em si, né? Tem outras condições, outras características físicas, inclusive, que fazem parte do nanismo. É, na realidade, a condição óssea, né, muitas vezes está associada ao que a gente chama de comorbidades, né? São situações de saúde que acompanham aquela condição. Então, às vezes é perda auditiva, às vezes é imunodeficiência, às vezes é apneia do sono. Então, assim, cada uma tem sua particularidade de acordo com o tipo de nanismo. Por isso que o diagnóstico preciso é fundamental, né? Agora, além de tratamento, a gente também precisa combater a tratada, a doença, perdão, tratar do nanismo, né, dessa condição, combatendo o preconceito, né? De que maneira é possível fazer isso e também tornar os espaços mais acessíveis? Eu acho que primeiro a gente tem que falar sobre o assunto, né? Então, esse mês é o mês de conscientização do nanismo, o dia 25 de outubro é considerado o dia de conscientização mundial do nanismo. Então, é o mês que a gente tem que falar sobre o assunto. No momento que a gente fala que essas pessoas que têm estatura baixa, elas têm os mesmos direitos que as outras pessoas na sociedade, isso a gente está combatendo o preconceito, né? Então, a primeira coisa é falar sobre o assunto, divulgar que existe, evitar termos pejorativos, que eu acho que é o que essas pessoas querem, como a mãe da Rebeca falou, é respeito, né? E essa é a maneira que a gente faz para divulgar e para diminuir realmente esse preconceito. Doutora Temes Félix, especialista, geneticista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, muito obrigada pela sua participação aqui no Redação TVE por esclarecer um pouquinho mais sobre o nanismo. Muito obrigada, Dalvis, estou aqui à disposição. Boa noite. Boa noite. E acontece neste domingo a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio. A redação é um dos grandes desafios da prova. E nós fomos até Montenegro para conhecer uma escola que criou uma oficina especial com foco na redação. A gente, um modo ação, efeito, detalhamento, um mó. Aí vamos combinar que as mãos. Pode ser, tranquilo? O mantra, na brincadeira, lembra as regras sérias da redação. Desde maio, o professor João dá uma oficina para reforçar a escrita e aumentar a pontuação dos alunos na prova. A escola São João Batista tem quase mil alunos. Destes, 130 devem fazer o Enem. Lívia está no segundo ano, mas fará a prova. Está na oficina para desenvolver confiança na hora de encarar a folha em branco. O Enem também eu vou fazer como treineira, né? Para já me acostumando e ano que vem, quando precisar mesmo, para valer, já está um pouco mais habituada. O que eu acho mais difícil é criar a tese inicial. É começar de um jeito que dê coesão no texto, né? Mas a gente aprendeu bastante que é relacionar com séries, filmes, as coisas, e isso é muito interessante. Relacionar com o cotidiano, com o contexto histórico, faz parte do que é exigido na prova. Por isso, eles fizeram um mapa de possíveis temas para este ano. Inteligência artificial, lixo eletrônico, crise climática. Em uma das aulas, eles também produziram um texto em conjunto, para entender os argumentos individuais. É onde todo mundo sentava em um círculo e ia passando para as outras pessoas, para ir complementando a opinião dos outros. E é realmente o que acontece na hora da redação. Porque quando a gente pega o tema e a gente vê aquilo e a gente não está habituado àquele tema, a gente vai ter que entender o que aquela pessoa está querendo nos transmitir. Então, por esse motivo, a gente fez essa roda para a gente conseguir desenvolver com a opinião dos outros, até para estar mais preparado. Esse é o momento de se recuperar, de fazer essa ação, né? Na reflexão, para posteriormente, a gente vai lá em Michel Thiolan, né? Que fala nessa ação do estudante, né? Do docente que pesquisa, que reflete sobre a situação. Então, esse movimento da produção textual é esse devir, né? Esse voltar a ver, esse voltar àquilo que eu já estudei. E, além disso, exerce um protagonismo, né? É aqui que eles são protagonistas do seu momento, porque eles produzem autoralmente. A ideia de colocar no papel, assim, a sua opinião, em forma bem formal, né? De ideias para soluções da sociedade, que eu acho muito importante. E colocar uma responsabilidade muito grande no estudante, né? Porque a gente precisa colocar essa ideia no papel e ela vai ser avaliada por alguém. São 30 linhas para articular o tema proposto de acordo com as competências. Domínio da escrita formal, compreensão da proposta, organização das informações, argumentação e solução para o problema abordado. A redação é exigida logo no primeiro dia de Enem, no dia 5 de novembro. E uma das principais orientações, é claro, é ficar de olho no tempo para não se perder. Entre outras coisas, né, professor João? Sim, como ter um bom projeto de texto, né? Um projeto que seja efetivo para aquela proposta que vai surgir, né? E, lógico, lembrando, né? Ler os textos motivadores, mas não utilizá-los naquela colagem, né? Que isso aí não pode, né? Nem aquele movimento de paráfrase, mas sim compreender aquele texto e verificar no que ele pode ser útil para aquela produção textual. Além disso, a gente sempre orienta para não deixar mensagens, não deixe mensagem para o corretor, não deixe aquele beijinho, aquele emoji, por favor, lembre de mim, não, não faça isso, né? Sem recado, foco no futuro. Micael quer cursar direito. Sara e Lucas, psicologia. As horas extras dedicadas à redação ajudam a superar as dificuldades, elevam as notas e contribuem para mais. Eu tinha uma relação muito boa com a escrita, só que eu tinha um problema de eu ter as ideias na minha cabeça prontas, só que eu não conseguia colocar no papel. Aí eu vim para essa oficina com a intenção de conseguir arrumar esse problema, sabe? Aí eu consegui, minha média normalmente era de 720, passou para 860. Coisa que eu acho muito boa, um baita avanço. Esse ano passado eu cheguei a fazer o Enem e eu fiz a redação e ali eu tomei um susto assim de, tá, não tá bom, eu preciso fazer. Então, por isso que eu comecei o curso. Mas sempre é um como que eu começo e o resto depois só flui. Mas no início é o mais difícil. A escrita, ela é uma fala, só que ela não é dialogada. Então, saber construir um pensamento através do lápis, da caneta, vai te induzir a uma melhor capacidade de saber dialogar. E também induz o gosto pela leitura, que aumenta o vocabulário, aumenta o repertório. A nota é consequência. Para a diretora da escola, o trabalho tem papel fundamental na formação dos jovens da comunidade. Nós somos uma escola pública que tem uma característica quase assim, pensando numa escola do interior, que tem uma inserção muito grande na comunidade. Nós recebemos alunos não só de Montenegro, dos municípios e em torno. E esse é o nosso papel, né? Que a gente possa encaminhar. Qual é a demanda agora? A demanda é o Enem, os vestibulares. Então, a gente está caminhando junto com eles, né? Esse faz parte do nosso propósito. E é gratificante ver que, além do professor ter nos auxiliado muito, ter criado essa oportunidade. Porque não é todas as escolas que tem. Então, demonstrar isso. E é um avanço na educação, né? Que nem o Bauman diz que não são as crises que mudam o mundo, e sim nessa relação a elas. Então, se a gente fizer 1% todos os dias, a gente vai estar modificando um pouco o mundo. É isso aí. E você que está se preparando para as provas do Enem, não perca as aulas do pré-Enem, que vão ao ar todas as tardes aqui pela TVE. É só ligar a TV. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo. E as informações da Feira do Livro de Porto Alegre, direto da Praça da Alfândega. Na capital gaúcha, uma terça-feira com céu cinzento e muitas nuvens. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura na casa dos 21 graus. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto